1-1, jogando fora de casa, a equipe do Marreco, capa, dominou, o passe para o Zé Marques e ele bate para o gol. A primeira boa chegada, Fabinho. Queria passar para a gente aqui, já já eu solto os passes errados aqui de todos. E o chute para o gol. No primeiro momento parecia na trave, o Ângelo fez o movimento. Achou ali o capa, foi bem de cabeça, o passe atrás para o café, ele pode encher o pé, golaço! Dominou, puxou para o meio, encheu o pé, mandou a bola no ângulo do Ângelo, sem chance alguma para o goleiro do Campo Mourão. Quem está por ali é o Japa. Aí o Douglas, seis, um gol contra. E de letra, tá? Bateu na perna esquerda dele, o Ângelo ainda tocou na bola, mas ela foi direto para o gol. É, com o calendário, a equipe do Campo Mourão, né? Tentou o passe ali, muito bom, o passe para o Zé Marques, ele entregou a bola para o gol! Um lindo gol, um gol coletivo do Marreco. O Marreco agora tem três, o Campo Mourão tem zero, o Fabinho! Jogado espetacular do Marreco, né? Uma vez, essa bola do Campo Mourão já poderia ter entrado. Bruninho, recebe, ele bate para o gol! O passe do Tom! Bruninho puxou para a perna direita, ele bateu no espaço onde ela tinha que passar, ela passou! O Dudu até tirou o pé, né? Ele tirou o pé! Ela foi no canto, sem chance, para o Renan! Bruninho, vai no goleiro! Faz a virada, cabeceia para o meio da área, para o Capa! Um belo lançamento! O Dizinho de cabeça no meio do caminho. Aí você revê, ó, o lançamento do Renan. Achou bem o companheiro, né? Veio o cabeceio, o Vitor por ali! Cadoso, né? Que é bem demais, né? E o Malcom, né? Os dois. Saiu mal! Olha a chance do gol! Gol! Fazer o domínio! E a bola bateu no bico do pé dele. Sobrou certinha para o Caio Barros. Acertou o ângulo. Um belo gol, né? Um lindo gol do capitão de Campo Mourão. O chute do Caio Barros. Tira bem ali o Vitor. Leandro Caris coloca a cabeça na bola. Agora tem a chance do contra-ataque e o chute de longe! Está em casa! Você revê! Encobriu o Bruninho! O gol estava aberto! O gol estava vazio! Livre! Esperando a bola entrar! Joãozinho! O Marreco mata o jogo! Oh político! O gol estava vazio!